Facilitar aos proprietários a regularização da embarcação e da navegação. Esse é o objetivo da Capitania dos Portos, com sede em Florianópolis, que hoje está atendendo em Lages, na Serra. Navegantes e pilotos amadores e quem possui embarcação a motor, como jet ski, lancha ou barco, está com a documentação atrasada. Deve aproveitar o dia para regularizar a situação. Nós viemos para cá exatamente para fazer a inscrição de novas embarcações, renovar essas inscrições, que tem validade de 10 anos, fazer a inscrição de novos navegantes necessários para conduzir a embarcação e o pessoal que também tem a sua carteira de habilitação vencida, que ela possui uma validade de 5 anos, também fazer a sua renovação. Foi o que fez seu Mário. Ele que possui um barco a motor para lazer nos finais de semana, sabe da importância de estar em dia com a documentação. Se você não estiver com a habilitação em dia, sofre a fiscalização da marinha e você pode ter até recolhido a sua embarcação, se estiver navegando. Na serra, esse tipo de embarcação geralmente é utilizado nos rios que cortam a região para atividades econômicas ou para diversão. Segundo o comandante, cada atividade pede uma carteira de habilitação específica. O pessoal que exerce alguma atividade econômica com a sua embarcação, que nós chamamos de aquaviários. E o pessoal amador que exerce uma atividade de lazer, de esporte e recreio, que nós chamamos de... são os grupos de amadores. A capitania atenderá durante todo o dia de hoje os pilotos da região. Além da confecção de documentos, eles também oferecem orientação sobre a regularização de embarcações feitas artesanalmente. A multa para quem não está em dia com os documentos varia de 40 a 3 mil reais.